Um camarim, uma vítima e uma bazuca cheia de marshmallow. Como a receita dessas não tem como ser diversão na certa, não é mesmo? Está no ar o nosso making of dessa câmera escondida pra lá de divertida. E aqui vocês saberão todos os detalhes de como tudo isso vai acontecer. Gente, então na brincadeira de hoje, a vítima estará aqui tranquilamente. Gente, tem toda uma logística que eu vou explicar pra vocês no decorrer da brincadeira. Mas primeiramente eu quero saber da onde esse marshmallow vai sair, como é feita essa bazuca. E eu já tenho uma pessoa aqui ligada no movimento, vendo o que está rolando, que vai me explicar tudo isso, certo? Certo. Então, quer dizer que hoje a surpresa é top. É, vai ser bastante interessante. A gente está usando um canhão com ar pressurizado, totalmente controlado ao bar dele. E assim que a tampa for acionada por um mecanismo elétrico, um eletroíma, a tampa vai se abrir e esse canhão vai ser disparado pelo gatilho, jogando marshmallow totalmente no rosto da pessoa. Então o canhão não vai economizar, não vai ser tímido? De jeito nenhum. Hoje vai ter marshmallow aí pra mais de... Oba! E olha só, o Wagner já está lá dentro. Precisa ficar uma pessoa lá dentro sempre pra organizar. Pra poder mirar exatamente no rosto da nossa vítima. Ainda bem que hoje eu não vou ficar embaixo da mesa, porque eu costumo ficar embaixo de merda, em making of, né? Porque eu sou pequena. Eu quero ver, eu quero ver tudo. Já estão sendo instaladas as microcâmeras, inclusive ali, pra pegar a reação da vítima. Então, assim, e aonde fica o estoque do produto, do marshmallow? Literalmente dentro da bazooka. Então, em toda cena, porque nós temos sempre tempo, né? Entre uma vítima e outra, tem que ser recolocado e inclusive limpado o ambiente, toda uma estrutura. Exatamente. Todas as vezes que houver um disparo, vai ser recolocado pra depois ser disparado novamente. Ah, muito bem. E o detalhe, muito obrigada pelas informações. Qualquer outra dúvida, eu venho perguntar pra você. Porque o pessoal do making of tem que saber todos os detalhes, né, gente? Já lembrando que esse é o nosso making of, onde vocês ficam sabendo passo a passo da preparação, reação das vítimas. Pra vocês acompanharem a câmera escondida mesmo, só com a trollagem, só com a ação, acesse o canal do YouTube oficial da Câmera Escondida. E o legal, galera, como eu estava falando, é que vai acontecer toda uma estratégia pra pessoa ficar preparada pra essa, né, pra esse jato de marshmallow. A nossa produtora, a Queca linda, que daqui a pouco tá aqui conversando comigo, vai chegar, vai conduzir a pessoa, vai lhe entregar um óculos, que vai falar que é norma da empresa que precisa estar com óculos de proteção. E em algum momento vai servir um lanchinho, vai falar, olha, fique à vontade, você pode comer o seu lanchinho e ela vai tirar a máscara. E aí, o que que vai acontecer? Pá! É isso aí, gente. Então vamos ver, temos muita brincadeira pela frente, muitas preparações e eu vou aqui mostrar tudinho pra vocês. Deixa eu dar uma olhadinha se o marshmallow é bom, se ele é comestível, quero saber mais sobre ele. Afinal de contas, vocês sabem, comida é comigo mesmo, né? Vamos lá? Pois é, olha, que cadeira confortável. Tem uma produtora, uma atriz que será a produtora da cena que conduzirá as pessoas até aqui, né? Vai oferecer um lanche, vai entregar uma máscara, uma máscara, já vai estar de máscara, claro, mais um óculos de proteção. E aí vai falar, olha, pode tirar a máscara pra comer um lanchinho e tudo vai acontecer. Tô gostando, viu? Quem será essa atriz produtora? Ah, gente, eu não quero ficar só como secretária, né? Eu vou me arrumar, eu vou me trocar e eu serei a produtora, afinal de contas, eu adoro conduzir as pessoas pra um bom caminho, né? Pra uma situação agradável. Então, Aline vai embora, entra a produtora, aguardem. Pronto, gente, a produtora já está pronta. Olha, eu tava com aquela primeira roupa lá no início do nosso making-off, porque até então, se eu fosse apenas fazer o making-off, abordar as pessoas, perguntar se elas assinam o uso de imagem, eu já apareço, câmera já aparece, porque a brincadeira já aconteceu. E aí não tem problema estar com aquela máscara linda que eu estava, do SBT. Mas agora, como eu fiquei sabendo que eu serei a produtora, olha só, gente, chega de ser a secretária, vamos virar produtora. Então, eu já estou no estilo. Máscara neutra, vou conduzir as pessoas aqui no camarim e a brincadeira vai acontecer. Então, como ainda é muito cedo, tem muita coisa pela frente, teremos alguns testes ainda. Vamos deixar rolar, gente, ó. Enquanto as preparações acontecem, vocês perceberam? A luz dá uma diminuída, a luz aumenta, porque tudo está sendo preparado para ficar ótimo para vocês que assistem a nossa atração. Então, eu acho que toda a produção, todo o elenco já merece o seu joinha para as câmeras escondidas do programa Silvio Santos, que acontecem com muito critério para a alegria de vocês. Já estou com o marshmallow em mãos. Lembrando, gente, que esse é um produto comestível, não é tóxico, não causa mal à saúde e provavelmente é docinho e uma delícia. A galera já vai colocar ali no refil, na bazuca. E se eu puder, eu até experimento. Por que não, né? O Sheik já fez o nosso teste. Sheik, doeu? Não. O que mais assusta é o barulho. O barulho dá aquela pressão, mas doer não doeu. Ou seja, não causa mal nenhum às pessoas, não machuca. Não, e o óculos também protege bem. Talvez sem o óculos tivesse problema, mas com o óculos está tudo certo. Câmera escondida pensa em tudo, é diversão, susto, mas tudo numa boa. Marshmallow. E é gostoso, tá vendo? Eu quero também, gente. Não, mas eu não quero assim, não. Vai lá, se limpar. Sei não, hein? O jeito que o pessoal é, ele vai se levar para você também. Então, gente, né? Faz parte. Vai lá, então, se limpar. Avento, gente, dá tudo certo no final. Menina, o que aconteceu? Sujeira? Nossa, era o recheio? Menina. Vem aqui, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Pode tirar o seu óculos e coloque uma máscara nova que eu vou te explicar o que está acontecendo. Deixa eu te ajudar, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Pode tirar o seu óculos, coloca aqui na mesa. Tira seus óculos. Põe sua máscara, por favor. Deixa o óculos aqui em cima da mesa. Vem aqui que eu vou te explicar o que está acontecendo. Pode deixar seus óculos que a gente vai limpar. Pega uma máscara, por favor, com as suas mãos. Gente, eu falei que a Queca seria a nossa produtora, né? E aí, de repente, eu me apareço assim. Mas, né? Vamos explicar para a galera? Queca, por favor. Aqui, gente, a nossa gatona, a Queca. Queca, você se atrasou. Tem um maior problema no trajeto. Gente, então, assim, como a nossa programação, nossa organização aqui, a logística, não pode acabar, tivemos alguns imprevistos no caminho, né? Então, eu resolvi, né? Começou pau para toda a obra, você sabe, né? Se precisar de um duende, a Aline está aqui. Se precisar de um fantasma, a Aline está aqui. E aí, eu virei a produtora, mas a Queca já chegou. Então, eu vou passar o bastão para ela e eu continuo no making of. Então, gente, explicado. Eu comecei de um jeito, termino de outro. E agora você assume o posto, porque você arrasa. Vamos ali higienizar as coisinhas, ó, para poder passar para a minha amiga aqui. Vambora? Bora. Corre, porque tem mais uma vítima. Isso é uma brincadeira, é a câmera escondida do programa Silvio Santos, do SBT. Deixa eu te explicar, isso é uma brincadeira. Você acabou de participar da câmera escondida. Vem aqui perto de mim. Está participando da câmera escondida. Aonde? Aonde? Escondida. É no programa Silvio Santos, no SBT. Poxa, achei que a minha experiência de ensino. Você está caindo. Você é câmera escondida do programa Silvio Santos e você quer me ameaçar. Ai, que vergonha. Você foi a nossa vítima. Você estava tranquilo esperando a moça. Eu estava esperando a moça aqui e de repente tem cheio. Você viu que é o recheio do lanche. Você autoriza que vá para o ar? As pessoas podem te ver? Eu autorizo. Ah, então tá bom. Então depois da gente limpar a roupa, tem produção que vai cuidar de você, aí você assina o uso de imagem, tá bom? Tudo bem. Depois pode até continuar comendo salgado. Vamos lá? Eu vou pegar seu óculos, tá? Fica tranquila. Finalizamos mais um making of de uma câmera escondida, muito divertida, com muitas surpresas. Até você se divertiu, né? Muito. E assustava com os barulhos. Demais. Eu também. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns, você arrasou. Obrigada. E galera, não se esqueçam de curtir os nossos canais oficiais, ver todas as novidades, câmeras escondidas inéditas no canal do YouTube da Câmera Escondida. Clicar lá naquele botãozinho para ativar as notificações e ficar por dentro das novidades do canal. Vamos porque eu tô com medo dele. Ai, caraca!